o salve cachorro louca dessa parada mano quem tá falando de cara é o que não trazendo mais um vídeo com vocês que no canal deixando aquele like não esquece de compartilhar esse vídeo comentar aqui vocês estão achando os vídeos novos ligados para responder perguntas mano que vocês viram lá no whatsapp tá ligado pra avisar logo me segue lá no face no instagram que eu vou fazer perguntas por lá tá ligado e mano vai estar tudo na descrição o primeiro de então aí tá ligado aquele pequeno sobre as perguntas polêmicas assunto esse vídeo vai ser polêmico tá ligado me falem sobre o que vocês querem no próximo vídeo sobre que assunto sobre a minha vida e tal e lucas você está gostando de alguém se sim bom a primeira é leve mas a primeirinha leve eu acho que a gente já respondeu é que a única pessoa que estou gostando né falar em vídeo seu nome mesmo um vídeo mano e uma coisa incrível é mulher não acredito em homem acho que todo mundo é vagabundo negócio de gostar cara incrível mano eu sou uma pessoa que sou difícil pra caralho de gostar de alguém só quem me conhece sabe disso parece que quando a gente gosta tenta demonstrar tenta ser sincero parece que não dá valor essa pessoa não quer acreditar em você é que a pessoa não quer que dá uma chance e eu já me lá vai dar e aí e aí e aí e aí e parece que a pessoa não quer dar um passo na vida a pessoa fica naquele pensamento dentro dela mas a pessoa não topa realmente te conhecer mas que você tem que demonstre quer aquela força de vontade que você tem dentro de você a pessoa não deixa você se libertar mano a pessoa te prende e é isso que mais machuca pessoa é isso isso não só acontece comigo e não tô dando direto para ninguém que acontece em termos geral mano não com todos pode ter muito vagabundo por aí mano pode ter muita mulher e que não valorizam também a mesma coisa com o homem talvez tem um que não valoriza mulher mas se os dois sentarem um de frente para o outro conversar mano tudo se resolve essa é a primeira pergunta respondida com sucesso e agora bora para a segunda pergunta mano lucas quando foi sua primeira vez e como foi essa aí foi polêmica pra caralho mano poucos acreditam mano quando eu era moleque eu era doido isso foi quando tinha 12 anos de idade eu era bem diferente do que eu sou agora mano muito feio não que eu seja bonito hoje cara mas pelo amor de Deus quando eu era passado eu do passado meu filho eu me olhava no espelho e ficava com vontade de pegar uma faca assim ó desgraça respondeu a sua pergunta isso quando eu tinha 12 anos e como foi mano uma loucura eu nem sabia o que eu tava fazendo a mina chamou para a casa dela eu estudava na época fui pra casa dela e mano não soube fazer nada saquei na hora mano foi uns beijos meio garparuga pensei que um tava mordendo o outro mano mas eu nem precise ter verdade a gente com o resto pelo amor de Deus como que foi no final foi bom fala que sexo é ruim porque pelo amor de Deus mano o bagulho é bom pra caralho foi bom foi bem 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 confuso porque eu não entendi a nada é isso aí mano foi bom a gente tinha 12 anos Lucas qual foi sua maior loucura que você fez no colégio tem um sim uma história bem estranha na escola aconteceu uma vez foi atrás da escola deu tô brincando acaba de ficar com a mina lá mano atrás da escola porque tinha a escola aqui tinha atrás da escola que deu na hora do recreio não passou o recreio eu fui lá vem a mina eu esqueci que o recreio tinha acabado e eu fiquei lá não estava ficou se beijando e tudo mais tinha uma professora que tava fumando não atrás atrás da escola mas tava meio que na lateral da escola isso ela deu a volta por trás da escola pra dar na entrada da escola pra ir pra sala de aula no caso e eles tava garra na minha eu tava no more love o beijo de tartaruga que eu falei antes aí é um mordendo o outro parece isso eu nem sabia que a véia tava vindo eu queria saber de beijar a mina beijando e a véia tava vindo tava beijando e a véia tava vindo a professora me pegou vou lá pra diretoria tipo onde eu podia ter carteira assinada naquele trem isso ai que deu o maior problema mamãe da mina veio também aquele bafafá pra lá bafafá pra cá ai ta matando a aula eu fui beijar na boca curti minha infância caramba a maior loucura que assim que eu fiz envolvido com polêmica mano entre eu e mulher entre 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 polêmicas cara isso foi a maior doideira que eu fiz na escola mesmo mano dos meus B.O. né parece ai pergunta respondida com sucesso Lucas o que você gosta de fazer entre 4 paredes isso ai mano eu não gosto muito de falar que eu faço entre 4 paredes tipo deitar comigo só isso que eu faço porque mulher eu não consigo trazer aqui pra casa bora com a minha mãe eu não quero trazer mulher aqui debaixo da casa da minha mãe eu não quero trazer um monte de mulher debaixo do tempo da minha mãe se tivesse namorando ai era outro caso e pô eu chamaria a menina de boa pra cá ela é a minha namorada pra trazer mulher pra cá pra aqui enquanto não 104 paredes no dia mesmo é só comer daí ta e dormir pronto tchau galera se vocês gostaram do vídeo vai deixando aquele like ta ligado comenta compartilha e siga no meu facebook e no instagram as próximas perguntas serão lá no facebook mano então não perde ta ligado perguntem lá pode fazer qualquer pergunta agora vai ser aleatório mano pode perguntar quantas eu tenho qual é meu nome completo sei lá o que eu faço da minha vida onde eu moro pode fazer que eu vou responder tudo no próximo vídeo obrigado por todo mundo ai que fez perguntas lá no whatsapp salve pra geral um beijo pra todo mundo um beijo no fundo do centro do seu semana valeu falou e é nóis cacau efeitos olhos